Nos dias 4 e 5 de dezembro, um teatro de Santa Isabel Meu Deus do céu, aquele teatro é lindo e parece mais o céu E aí eu vou explicar também o dobro, que é arreitado de bom É o www.tanonce.com Senhoras e senhores do Recife, onde eu tô quase maluco pelo calor de pé canuto Mas queria agradecer mais uma vez a presença de Murilo e a presença de vocês Galera, um beijo e meu senhor Murilo e meu senhor Valeu Recife é muito bom Obrigado